Quem vê o Enzo nesse soninho gostoso, nem imagina o perrengue que ele passou por conta de uma pneumonia. Fraqueza, estava com febre e ânsia de vômito. O quanto antes a pneumonia for descoberta, mais rápida é a cura. No caso do Enzo, ele teve um primeiro diagnóstico de bronquite, voltou para casa e acabou piorando. Ficou mais fraquinho, bem mais molenga, não comia, nem mamava. A doutora Daniela explica que um exame de raio-x ajuda a identificar a doença mais facilmente. Mas existem alguns sintomas bem característicos. O paciente tem febre, tem falta de ar, tem tosse, dor no peito. E geralmente se for idoso, você vai ter confusão mental, perda do apetite. Então são todos sinais que você já tem que procurar uma assistência médica. Esse tempo de Goiás, com diferença de temperatura e umidade baixa, aumenta a quantidade de casos. A vacina contra a pneumonia pode ser tomada a partir dos seis meses e é a melhor indicação contra a doença. Mas existem outros cuidados que também ajudam a evitar. Tem que tomar mais chá, mais sopa, mais coisinha mais quente e realmente se agasalhar nessa época do ano. Aí está mais calor, deixar mais à vontade, beber bastante líquido sempre, líquido sempre. Você viu que no friozinho vai o chá, mas sempre a água. E no quarto as recomendações de um modificador, você está sempre lavando o nariz das crianças e dos idosos com soro fisiológico. Então tudo isso melhora o ambiente e a sua condição física. O Enzo só teve a pneumonia descoberta depois de um raio-x, mas aí ficou dez dias internado, inclusive na UTI. Agora ele está totalmente curado para a alegria do pai. E no tempinho frio, o cuidado com ele é redobrado. Agasalha eles, toma aquelas precauções mesmo para evitar de estar voltando de novo, a ter tanto gripe quanto pneumonia.